E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Clayton Fiusa trazendo mais um vídeo aqui no canal Clayton Fiusa. Uma semana se passou daquele viral que repercutiu o mundo, principalmente na mídia aberta, ganhou espaço na mídia aberta, que eu estou falando daquela discussão do Matheus Pires, motoboy, e o agressor Matheus Prado, aquele gordinho ali de azul que se agitava muito, dizendo que o motoboy tinha inveja da casa, tinha inveja das famílias, chamou o rapaz de favelado, de semi-analfabeto, mas a gota d'água foi quando o rapaz fez isso aqui, eita, que isso aqui foi a gota d'água. Isso gerou indignação, revolta e ao mesmo tempo comoção em cima do motoboy, do Matheus Pires. Ele concedeu entrevista, explicou aí a situação, houve protesto no dia seguinte, após a exibição do vídeo, porque o caso aconteceu no dia 31 de julho, vale lembrar, o caso aconteceu no dia 31, mas o vídeo foi exibido no dia 7. Hoje, data que está sendo gravado esse vídeo, está completando uma semana. Mas como é que está aí o andamento dessa situação toda, uma semana depois? Como é que estão aí as pessoas envolvidas? Eu vou falar pra você, né? Vamos começar aqui pelo Mel? Ou vou começar pelo Fel? Eu vou começar pelo Fel, né? Que é o Matheus Abreu Almeida Prado, o agressor. Pra ele, o lado não está muito bom. Principalmente porque o Ministério Público de São Paulo requisitou à Polícia Civil que instaure inquérito para apurar crime de injúria racial. A mídia colocou muito racismo. Ah, é racismo, o rapaz sofreu racismo, ele sofreu injúria racial. Existe uma diferença entre ambos, né? Entre racismo e injúria racial. Racismo é quando faz uma apologia, ou uma propaganda, ou uma divulgação demonstrando superioridade a um grupo, a uma raça. Isso é racismo. Injúria racial é quando é uma ofensa proferida a um indivíduo. Você chamar aquela pessoa disso, daquilo, de não sei o que, de não sei o que, aí é injúria Injúria racial, tá no, se não falha a memória, é o artigo 140 do Código Penal Brasileiro. E o promotor foi o Tatsu Tatsukamoto. Ele é que pediu ali à Polícia Civil para a instauração de inquérito. Além disso, o Matheus Prado também vai sofrer processo cível de injúria racial. Além também do processo criminal, proferiu ofensas ali de injúria, né? Principalmente na questão de passar o dedo na pele, dizendo que tinha inveja disso. Depois disso, chamou o rapaz ali de macaco. Ou seja, isso não foi mostrado no vídeo, porque foi depois. A confusão durou duas horas. Duas horas, mas só foi mostrado aqueles minutos que vocês acompanharam. Parece que foi um minuto e trinta, um minuto e cinquenta. Ou seja, o rapaz, o Matheus Prado, ele vai ser investigado por injúria racial. O Ministério Público já exigiu a apreensão ali das câmeras, né? Com, ó, claro, o mandato judicial, o circuito interno, os vídeos e os depoimentos pra poder, sim, abrir uma denúncia no Ministério Público. Que é diferente de requisitar um inquérito ou levar uma denúncia. Na verdade, quem tem que levar a denúncia pro Ministério Público é a Polícia Civil de São Paulo, que vai começar aí a investigar. vai ser investigado, vai ser processado, e ainda por cima jogou o nome de uma família que deve ser conhecida lá em Valinhos, na lama, né? Pois é, agora nós vamos aqui para o outro lado, né? Que é o Matheus Pires, que tá, vamos dizer assim... Não vamos dizer assim, não. Ele está vivendo ali o seu sonho, né? Sonho. Acho que esse... Nem quero beliscar ele, não, porque ele não quer acordar de tudo que ele está passando, né? Além dele ter ganhado uma moto do Matheus Ceará, o humorista Matheus... Perdão, o humorista Matheus Ceará ganhou a moto, é porque é tanto Matheus que embola a língua. A vaquinha que foi feita pra ele já ultrapassou os 200 mil reais, né? A meta da vaquinha era 150, já tá lá pros 205 e uns quebrados. Ele ganhou um curso de uma escola de marketing e o melhor, ele conseguiu um emprego. Ele vai trabalhar como editor de vídeo de uma empresa de marketing, né? E essa mesma empresa foi que deu o curso de marketing e publicidade pro Matheus Pires, para o Motoboy, né? Que bom! Nós tivemos aí o contraste, né? Um no Mel, vivendo ali o Mel, que é o Matheus Pires, o Motoboy, e o outro vivendo ali o Fel, né? Que é o Matheus Prado. Afinal de contas, quem mandou ele querer humilhar o rapaz? E eu digo uma coisa pra você que está acompanhando esse vídeo. Não deixa ninguém te humilhar. Não deixa ninguém te rebaixar. Só porque, às vezes, você está numa situação que não é a do vizinho, você não pode ter, nesse momento, um carro bom, você não pode viver numa casa luxuosa, você não pode ter as melhores coisas que o dinheiro pode comprar, mas você tem dignidade, você tem honestidade, você tem caráter, você tem força de vontade, você quer vencer de forma justa e digna. Não deixa ninguém tentar te rebaixar, não. Principalmente você, que é um trabalhador ou é motoboy, tem orgulho de ser motoboy. Se você é motorista de aplicativo, tem orgulho de ser motorista de aplicativo. Não existe coisa melhor do que você fazer aquilo que você gosta e com dignidade, com honestidade. Não deixa ninguém tentar baixar a sua cabeça, não. Eu digo também isso pra você, que está do outro lado e que também é criador de conteúdo. Não deixa ninguém baixar a sua cabeça por conta de comentário hate, não. Não deixa ninguém tentar te rebaixar ou querer impor você de utilizar, querer mudar cenário, querer mudar roupa, não. Faça o seu conteúdo daquilo que você gosta, daquilo que você tem vontade de fazer. E aquela pessoa que vai te querer te rebaixar, te humilhar, vai ser a mesma que um dia vai reconhecer o teu talento e vai te aplaudir. Tenha certeza disso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novidades aqui no canal Cleitofusa. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Um excelente final de semana na presença do seu Jesus Cristo e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON